Cartão postal de Cuiabá, cidade cenográfica da Orla do Porto, será reformada pela Secretaria de Serviços Urbanos. A decisão foi tomada depois que a Prefeitura percebeu a deterioração do material usado na estrutura. Inaugurada há três anos, a cidade cenográfica da Orla do Porto foi construída com madeirite naval. Apesar de ser o material mais resistente ao forte calor e às chuvas, parte do madeiramento já está caindo. Como ocorreu com esta parte do revestimento aqui. Os sinais da degeneração podem ser percebidos em grande parte da estrutura. São réplicas perfeitas de casas tradicionais do centro histórico da capital, influenciado pela arquitetura portuguesa do século XIX. A cidade cenográfica foi inaugurada em dezembro de 2016 na gestão do então prefeito Mauro Mendes e se tornou um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. O problema é que de lá para cá não houve a manutenção necessária e o material utilizado está literalmente se desmanchando. Algumas sacadas já caíram e acabamentos estão se soltando aos poucos. Pai e filha que costumam caminhar aqui contam com a reforma para continuar desfrutando do espaço. É uma coisa tão bonita que eu acho que custou o nosso dinheiro, não pode deixar se perder. Tem muita coisa a ser feita, ainda mais agora é a época de Natal, que é uma época festiva. Não estou vendo decoração nenhuma até agora de Natal, nada. Espero que eles revertam esse quadro aí. Eu acho um lugar agradável, né? Desde criança meu pai me traz aqui e aí a gente está vindo caminhar, né? Eu acho bem agradável. Assim, quando tem segurança a gente fica tranquilo, né? O secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Estopa, recebeu a missão de reformar a orla há apenas 10 dias e garantiu que o cartão postal receberá os cuidados necessários. O prefeito Emanuel Pinheiro, há alguns dias atrás, determinou que a Secretaria de Serviços Urbanos assumisse a responsabilidade de manutenção e já estamos fazendo. Hoje, por exemplo, existem pessoas já trabalhando lá e em breve nós estaremos com aquilo recuperado e vamos manter um programa permanente de manutenção para que não ocorra mais esse tipo de problema. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti